Olá, bom dia! Terça-feira, 8 de agosto e o Zoom Notícias começa agora. E a previsão para hoje é de sol com algumas nuvens, mínima de 9 e máxima de 21 graus. E acontecem hoje as comemorações da Polícia Militar sobre os bons resultados de segurança neste semestre. Andressa Brauer tem mais informações. Amanhã, terça-feira à noite, é dia de premiar os policiais militares aqui de Nova Friburgo do 11º Batalhão. Aqui ao meu lado, o comandante com mais informações. Comandante, antes da gente falar sobre essa premiação, gostaria de pedir um comparativo do primeiro semestre do ano passado com esse ano. Nós tivemos uma redução de índice de criminalidade, fazendo uma comparação do primeiro semestre de 2017 com o primeiro semestre de 2016. Nós conseguimos reduzir vários índices de criminalidade e vários delitos. E amanhã à noite, é a noite de premiar os policiais que se destacaram no segundo trimestre. Isso, é um evento que nós fazemos para a motivação do policial. E é um momento em que a família do policial participa, vai a esse evento, vê a nossa corporação valorizando o policial com um diploma, uma medalha. É a ocorrência que ele fez em horário em que estavam todos dormindo e que ele fez a mais, com esforço a mais e conseguiu retirar coisas ruins da rua para a segurança do sono daquelas pessoas. Então é um momento de alegria para a gente, em que a gente parabeniza aquele homem que está conosco diariamente nessa luta. E o cidadão que quiser participar para poder de alguma forma homenagear também os policiais, qual é a data e o horário? Então é terça-feira que vem agora, amanhã, às 8 horas, dia 8, às 19 horas, vamos fazer no teatro, no auditório do CDL aqui em Nova Friburgo. Nós convidamos a autoridade da cidade, mas toda a população está convidada. Aquele que tem uma afinidade, gosta aí da nossa... tem algum amigo policial, gosta aqui da nossa... aprecia o nosso serviço, né? É um momento que vai realmente estar somando conosco, somando para que esse policial se sinta prestigiado e continue realizando esse tipo de ação que ganha, nesse sentido, ganhamos todos nós, né? Ganha a corporação, o nosso batalhão, o policial e a sociedade, de modo geral. É essa população que depende desse serviço. Muito obrigada pelas informações. Parabéns ao 11º Batalhão de Nova Friburgo. Eu volto para o estúdio. Parabéns a todos os envolvidos e que trabalham constantemente pela segurança de Nova Friburgo. Mercado de Trabalho. Caged aponta semestre positivo, mas Secretaria acende luz vermelha para o mês de junho, com muitos pedidos de seguro-desemprego. Eu fui conferir mais informações com o Subsecretário de Trabalho. Segunda-feira, no Zoom TV Jornal, é dia de falar de mercado e as oportunidades de trabalho. Por isso, nós estamos aqui com o Subsecretário de Trabalho, Ceará. O secretário fala para a gente como que funciona o Balcão de Emprego e qual foi a conclusão de levantamento deste semestre. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos da TV Zoom. Nesses cinco meses, nós conseguimos colocar 50 pessoas no mercado de trabalho de novo. Então, isso é muito bacana, muito bacana. Chegamos agora, nesses cinco meses, cadastrar novas pessoas no Balcão de Empregos, próximos de 4 mil pessoas novas cadastradas aqui. E o mais bacana disso tudo é que as pessoas saem daqui com uma carta de encaminhamento, com data e horário de entrevista na empresa. A única coisa que é preocupante é o número de seguro-desemprego que também a gente está fazendo aqui. Neste mês, neste mês de julho que se encerrou, nós fizemos quase 140 seguros-desemprego. Um pouco preocupante. Um pouco preocupante. Não só para Friburgo, como para toda a região, porque também as pessoas da região nos procuram. Então, a gente tem que ficar com o alerta vermelho ligado em relação a isso. Mas, no saldo positivo, as vagas estão acontecendo. As pessoas estão, sim, sendo recolocadas no mercado de trabalho. Como eu já disse, conseguimos fazer isso em cinco meses de trabalho. Uma média de 50 novas pessoas no mercado de trabalho. Quem deseja uma nova oportunidade, como é que deve proceder? É só vir ao Balcão de Empregos, às 8h30 da manhã, até às 16h30, portar da sua carteira de trabalho, ali tem o número do PIS, o seu documento, e se cadastrar junto a uma das nossas meninas. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela entrevista e pelas suas informações. Marcelo Estamato, para o Zoom TV Jornal. Segundo a Secretaria, foram mais de 3 mil atendimentos no mês e quase 6 mil trabalhadores cadastrados no sistema de vagas, além de 50 pessoas reinseridas no mercado. E o Festival de Chocolate este ano contou com novidades. Confira na matéria de Bernardo Fonseca e Tiago Secon. Desde cedo, o movimento na estrada Friburgo-Terezópolis era intenso. Achar uma vaga sem ter que desembolsar um bom dinheiro não era fácil. Mas se tem chocolate, quem se importa? Tanto que teve gente que veio do Rio de Janeiro só para o festival. Vim para conhecer, que eu não tinha vindo ainda. E o chocolate, você chegou a comer? Cheguei. Estava bom? Muito bom, muito bom. Estou para esquentar o frio. E estava frio mesmo, mas nada que atrapalhasse o momento. A edição deste ano aconteceu na parte de trás da queijaria escola, com mais espaço e com outras novidades, como os food trucks, food bikes e barraquinhas com comidas variadas. Teve também vinho e cerveja artesanal. No palco, atrações locais, até venda de lingerie e, é claro, diversão para a criançada. Esta é a sétima edição do Festival do Chocolate, que se consolida como um dos principais atrativos do calendário turístico do município. Tanto que os organizadores esperam que entre sexta e domingo, cerca de 7 mil pessoas passem pelo evento. E saiam daqui não só com a barriga cheia, mas querendo voltar. Muito legal, bem legal mesmo. Está um cheio, mas não está aquele cheio que você não dê para andar. Estou achando bem bacana. E é a primeira vez de vocês aqui? Primeira vez, é. Pretendem voltar algum dia? Ah, com certeza. Segundo a organização, foram consumidas cerca de 3 toneladas de chocolate durante o evento. Estou adorando, adorei o fundi, consegui comprar meu fundi de chocolate, muito bom. Bom, animado, difícil para conseguir alguma coisa, mas tirando isso, é a entrada um pouco confusa. Mas tudo que tem muita gente... O chocolate está saboroso? Está, está saboroso e a energia da festa, né? É inverno, você precisa de alguma coisa para te esquentar, te animar. O Festival do Chocolate é organizado pela Queijaria Escola, que também faz parte da programação do Agosto Suízo. Olha, é excelente. A nossa expectativa correspondeu muito à nossa expectativa. A organização está perfeita. Isso, inclusive, é um ensaio para os 200 anos de Nova Friburgo. Nós estamos cada vez mais buscando resgatar a nossa cultura com dança, o chocolate, o vinho, para tornar a Friburgo o destino para esses turistas. Segundo os organizadores, foram mais de 15 mil visitantes. E o Zoom Notícias fica por aqui. As principais notícias do dia, você confere logo mais às 15h para as 7h da noite no Zoom TV Jornal. Tenha um ótimo dia e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri